Senhoras e senhores, eu estou falando com vocês com o comandante Catra da Nova Aerolíneas que estamos agora, Airlines, linhas aéreas, por favor, venha o que houver, nós estamos agora no novo tipo de equipe, por favor, Mama Jato Airlines. Vocês agora, quando quiserem me ver, quando quiserem me ver chegando, olha pra cima, que agora o bagulho é doido, agora é brincadeira de criança, entendeu ou não entendeu, por favor, venha. Que é a nossa firma, nossa família, a família saia da família, tá aí. Isso aqui é o nosso transporte, pra não chegar mais atrás das áreas, entendeu. Depois da Dan, da Gol, da Webjet, da Trip e da Azul, Mama Jato Airlines, onde você voa relaxando, entendeu ou não entendeu. Meninas, aguardo vocês na próxima viagem.